E aí gente, estamos acabando a competência 3, o exercício da vez é o 92 de humanas, hein? Então vamos lá, aqui tem um trecho do Aristóteles, então eu sei que na hora que você olhou e falou meu Deus, esse texto é do Aristóteles, pode até ter se assustado, mas tem um lado bom, você vai poder sair por aí falando aí ó, já li Aristóteles, né? Então vamos lá, o texto é difícil, é claro, esse cara escreveu o texto há muito tempo, é normal que seja um texto difícil. E o que ele está dizendo? Ele está falando sobre justiça, o que é ser injusto para ele, o que é ser justo para ele? Se você for na penúltima linha, ele está dizendo o quê? De tal forma que as cumpridoras da lei, as pessoas que comprem a lei e as pessoas corretas, elas serão justas. Veja que determinismo interessante, ele acha que quem é correto, quem faz o que deve ser feito, vai ser justo e vai dar tudo certo. Se a pessoa teve algum problema, é porque ela não foi justa. Interessante isso, né? Ele está praticamente naturalizando a justiça, está dizendo que a justiça é algo natural, se você for uma pessoa legal, vai acontecer justiça com você. Se você não for, pode acontecer algum problema. Então, vamos ver as alternativas. O que o texto está pedindo? Segundo Aristóteles, pode-se reconhecer uma ação justa quando ela observa o. Então, quando é que tem justiça no nosso dia a dia? Letra A. Quando dá para observar o compromisso com os movimentos desvinculados da legalidade. Então, o que ele está querendo dizer? Só a justiça? Longe da lei? Não, pelo contrário. A justiça tem tudo a ver com a lei. Letra B. Então, a letra A não pode ser. Letra B. Benefício para o maior número possível de indivíduos. Gente, o Aristóteles, ele era a favor da escravidão. Olha que interessante. Naquela época, era tão normal ter escravo, que o próprio Aristóteles, que era um filósofo, que era um pensador, também achava isso normal. Então, ele não estava interessado na maioria das pessoas. Ele estava interessado sempre nos cidadãos gregos. E quem são esses cidadãos? São homens maiores de 18 anos, com filho e pai da mesma cidade. Então, veja que o Aristóteles não está preocupado na maioria. Ele está preocupado numa justiça. Para ele, o escravo é apenas uma ferramenta. A natureza o criou como uma ferramenta. É uma ferramenta que fala. Enquanto que os justos serão cidadãos. A natureza irá dar conta desse problema. Letra B também não pode ser. Letra C. Interesse para a classe social do agente da ação. Ou seja, a justiça, ela só vai acontecer para aquele que fez aquela ação. Não necessariamente. A justiça, ela pode acontecer com você, só de você estar no seu canto. Você não precisa agir para ter justiça. O Aristóteles diz que a justiça, ela é natural. Ela é externa a você. Você pode ser bom e ter a justiça na sua vida. Se você for mal, vai ter problema na sua vida. Letra D. Fundamento na categoria de progresso histórico. Gente, Aristóteles, ele já fez considerações sobre história. Mas em nenhum momento ele disse que, ó, pode deixar. Cada ano que passa, a gente está progredindo, tá? Então há um progresso histórico. Não. Na verdade, ele está falando, ó, depende mais de você. Você vai fazer qual caminho? Qual caminho você vai seguir? O da justiça ou da injustiça? Letra E. Princípio de dar a cada um o que lhe é devido. Então, justiça acaba atingindo as pessoas que merecem o que é devido. Se você merece justiça, é porque você é justo. Beleza? É a interpretação de texto, né? Ele não está pedindo para você ser um grande conhecedor do Aristóteles. Talvez seja mais para assustar você. Então não se assuste. Beleza? Você vai conhecer aí, lendo esses textos do Enem, você vai conhecer muitos autores que falam, meu Deus, nunca ouvi falar nesse cara, ou já ouvi falar nesse cara, o texto deve ser difícil. Muitas vezes o Enem, ele quer te testar, ele quer te desafiar. Então respira fundo, lê o exercício duas, três vezes, não tem problema, você está com tempo para isso. Bons estudos, até a próxima.